Deixa eu ver se eu adivinho. Você é baixinho, mas quer ter uma moto alta, pelo conforto? Eu sei o que você tá passando, meu amigo. Confia em mim. Se você não me conhece, eu sou o André Martins e esse é o meu canal Motoka071. Vamos falar um pouco sobre motos altas para pessoas que têm uma estatura baixa. Então, se você não é inscrito, já se inscreva agora nesse canal, pra você não perder nada. E nas minhas outras redes sociais também, tá? Eu já passei por esse problema, já tive algumas motos altas. Sei da insegurança que esse tipo de coisa pode trazer pra você que tem uma estatura um pouco mais baixa. Só pra contextualizar essa conversa aqui, esse nosso bate-papo, eu já tive Crosser, Teneré a 250, já tive Versys 300. Hoje eu tô com uma Versys 650. Essas foram as motos altas que eu tive. Eu tenho 1,70m de altura no pau da viola. Sabe? Esticando bem a coluna, encolhendo bem a barriga, dá 1,70m. O que eu faço geralmente quando eu vou andar de moto? Vou falar algumas coisinhas aqui, depois a gente vai falar dessa moto perfeita pra você que tem uma estatura baixa. Eu costumava andar com aquelas botas que tem um solado bem mais alto. Aí você já ganha uns 4cm, já ajuda bem. Eu já caí na besteira de colocar kit de rebaixamento na minha Teneré. E eu vou falar um pouquinho disso aqui. Não aconselho você fazer isso. Eu rebaixei a minha em 5cm. A altura ficou excelente. Meu pé ficou quase todo plantado no chão, os dois pés. Mas a moto perdeu muito quando o assunto é suspensão. Ela dava muito fim de curso. Muito mesmo. Andando sozinho nem tanto. Mas engarupado era muito ruim. Me arrependi de ter colocado. E depois eu vendi a moto e vendi com kit de rebaixamento. Porque o proprietário queria sim, né? O rapaz que comprou a moto de mim pediu pra eu não tirar. Então assim, não aconselho você colocar e rebaixar a sua moto usando esses artifícios aí que a gente encontra por aí. Faz pouco tempo que eu comprei a minha Versys. E nesse processo de compra, eu comecei a pesquisar. Eu falei, pô, eu quero uma moto alta. Eu quero uma moto confortável. Quero uma moto crossover, trail, né? Big trail, tá? Nesse momento eu tô prezando muito o conforto do garupa, da patroa. E essas motos a gente sabe que elas são as mais confortáveis que a gente encontra no mercado. Só que também pensa numa coisa comigo. Você pegar uma moto alta, onde você fica muito na ponta do pé, na cidade, beleza. Até vai. Mas se você pega um off-road, por exemplo, e você precisa colocar o pé no chão. E bem naquele local que você vai colocar o pé tem uma depressão. Tá afundado ali um pouco e você não acha o chão. Você vai cair parado. Isso também pode acontecer na cidade. Como já aconteceu comigo. Eu parava no semáforo, fui colocar o pé no chão e não achei o chão. Porque tinha uma depressão ali no asfalto. E isso traz muita insegurança. Então eu te entendo. Eu sei o que você tá passando. E nesse meu processo de pesquisa, eu encontrei a moto perfeita. Perfeita pra você se sentir confortável. Acredito que você que tem até 1,60 vai conseguir andar nessa moto. Essa moto que eu tô falando, vocês já devem saber pelo título. É a Tiger 800 XRX Low. Vamos lá, vamos falar um pouco dos valores dessa moto hoje. Vamos começar por aí, tá? Se você for comprar uma 2015, de acordo com a tabela FIP, 44.800. Uma 2016, 46.900. Uma 2017, 50.249. Beleza, já deu pra gente situar a questão dos valores, tá? Não é uma moto barata, mas é uma moto também que te entrega muita coisa. A Tiger, ela entrega sempre muita tecnologia. Muita mesmo. Essa moto, ela é extremamente completa. Tem, cara, tem controle de tração. Tem o ABS. Tem aquele sistema que a seta desliga sozinha. Cara, tem um monte de coisa. A moto, eu não vou falar tudo pra vocês, porque eu não sou especialista na Tiger. E o que interessa aqui é a altura da moto, tá? E ficha técnica tem de monte por aí. Mas, ó, a altura dessa moto, ela tem duas regulagens. A regulagem mais alta, ela fica com 78 centímetros do chão. E você pode regular o banco pra uma altura mais baixa, vai ficar com 76 centímetros do chão. Gente, 76 centímetros do chão. Isso é muito baixo. Pra uma moto desse porte, pra uma moto com essa proposta. Pra você ter uma ideia, eu separei aqui, ó. A altura do assento da Lander 250, que é a mesma altura do banco da Teneré. Quase a mesma altura do banco da XRE. Ela tem 87,5 centímetros. 875 milímetros. A Kawasaki Versys 300 e a Versys 650 tem 84,5. 845 milímetros. A Tiger 800 XRX Low tem 76 centímetros, tá? Gente, isso é muito baixo. Eu tenho 1,70 e eu sentei nessa moto, na loja que eu fui dar uma olhada. Eu fiquei com os dois pés inteiros plantados no chão. Então, traz muita segurança, tá? E você pode colocar um garupa nessa moto que ela não vai dar fim de curso. Essa moto, ela é original, assim. Ela foi preparada pra esse tipo de utilização. Sem contar que o motor dessa moto é fantástico. Ela é praticamente uma moto esportiva no corpo de uma Big Trail, né? Ela tem 95 cavalos de potência e 8 quilos de torque. Ela não é uma moto muito leve. Ela tem 215 quilos. Mas o fato dela ser mais baixa, isso é muito bom. Isso te dá segurança. Então, esses 215 quilos não vão complicar a tua vida. E eu só não comprei essa Tiger porque eu fiz também um teste ride na Versys. E pra mim, ficou no limite ali, né? A Versys deu certo pra mim, né? Fiquei confortável, não fico inseguro na moto, pela altura que eu tenho. Mas eu tava entre essas duas, né? Então, entre a Versys 650 e a Tiger 800. E qual eu achasse com a melhor condição, mais conservada, eu compraria. E eu confesso que a Tiger 800 XRX Low, ela não foi muito fácil de encontrar. Eu encontrava outros modelos da Tiger, principalmente as com rodas raiadas, as XCX, né? Que são mais pro off-road. Isso também torna a moto mais alta, então pra mim não daria. Então, pela dificuldade de encontrar esse modelo da Tiger, eu acabei comprando a Versys 650 por ter muito mais no mercado. Mas, pessoal, se você tem a estatura baixa, quer fazer longas viagens, sem se preocupar, rodar tranquilo, com segurança, vai de Tiger 800 XRX Low, tá, pessoal? Tem que ser a Low, porque senão você vai pegar a outra que é um pouco mais alta. E convido você a fazer um teste ride antes, experimentar essa moto, mas já fica aí. E essa, com certeza, é a moto com essa proposta mais baixa do mercado brasileiro que a gente tem hoje aqui pra poder comprar. Então, cara, essa é a moto pra você. Roda nela, vê se ela cabe no seu bolso e seja muito feliz com a motoca. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha tirado algumas dúvidas. Não esquece de se inscrever aqui e de me seguir nas outras redes sociais, que isso ajuda muito a manter o canal. Beleza, gente? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, valeu! Fui! Fui!